Salve rapaziada de boa, pra quem não me conhece sou o Renan da Futs e hoje é o vídeo do Guzinho, do Tito, do Rian, dos moleques que treinam comigo na minha escolinha, beleza? Eu fui lá assistir o jogo dele lá, separei os melhores momentos do jogo aí e espero que vocês gostem do vídeo. Só que antes eu vou mandar os 5 salve pros 5 primeiros que eu tô no meu último vídeo, então vai o salve aí. Salve Samuel Coleirista, salve Fabrício Matheus Matheus, salve Juan Lima, salve Iago e salve Gabriel Andretto. Tamo junto rapaziada, quem for não vai se inscrever no canal, deixa o like e é isso aí, fique com o vídeo, fui! Salve rapaz, tô chegando aqui no CDM aqui pra gravar o jogo do Guzinho, ver se dá tempo né, porque eu já tô atrasado já. Vamos ver se ele vai tá jogando, tô chegando na quadra agora, não sei, porque eu tô atrasado de jogar 3 horas, já é 5 horas, mas sempre atrasa né, vamos ver se dá pra pegar pelo menos no segundo tempo. Chegando agora aqui. Vocês jogaram já? Eu cheguei no horário. Eu cheguei no horário. Eu cheguei no horário. Eu cheguei no horário. O que é isso? O que é louco? O que é louco? A gente tem que jogar? O que é falado? O que é falado? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL